Planejada durante meses para ser a viagem dos sonhos, a ida para os Estados Unidos virou pesadelo para um grupo de sete amigos e parentes. Eles juntaram 35 mil reais que seriam utilizados na viagem e procuraram esse homem que teria oferecido dólares com a cotação bem abaixo do mercado. Leonardo Viana Alves, de 41 anos, se apresentava como dono de casa de câmbio. Ele pediu uma semana de prazo para entregar os dólares para o grupo. Os amigos não desconfiaram, porque já conhecia Leonardo desde 2014. Praticamente todo ano a gente fazia operação com ele, só que a gente nunca teve problema. Mas era assim, vocês entregavam o real e pegavam dólar? Isso, a gente entregava dinheiro e já pegava o dólar na hora. Nunca deixava para pegar depois? Não, nunca, sempre na hora. Então até então ele agia normalmente com vocês? Corretamente, a gente nunca teve problema. Com a chegada da data da viagem, o grupo começou a pressionar Leonardo, que sempre apresentava uma desculpa para não entregar os dólares. Foi aí que surgiram as desconfianças de que se tratava de um golpe. Como chegou um dia antes da gente viajar e nada, meu sobrinho falou assim, não, ele falou assim que vai devolver o dinheiro se ele não conseguir os dólares. Aí eu falei assim, me dá o telefone dele que eu vou conversar com ele. Ele ficou só enrolando, pedindo mais tempo, desprezava de mais dois dias. Aí depois chegou na sexta e ele disse que era melhor deixar a operação toda para a segunda, que aí fazia uma transação só. Só que aí foi só enrolando, chegou o dia da viagem e nada. Aí chegou o dia da viagem, chegou a véspera da viagem ali e ele não entregou o dinheiro para vocês? Não, ele disse, eu entrei em contato com ele, falei que se ele não tivesse os dólares, a gente queria o dinheiro de volta. Só que aí chegou no dia da viagem e ele falou que não tinha nem os dólares para entregar e nem o dinheiro para devolver para a gente. Dos 35 mil reais, Leonardo devolveu apenas 2 mil dólares, o equivalente na época a 7 mil e 700 reais. Desconfiados de que tinham caído em um golpe, os amigos voltaram a procurar Leonardo Viana por telefone. Eles conversaram. Leonardo chegou a marcar um encontro com eles em um grande shopping center aqui de Goiânia. Só que quando eles chegaram no shopping, o Leonardo Viana teria dito que não tinha nem os dólares e nem o valor de 28 mil reais para devolver para as vítimas. Só que nesse encontro, o Leonardo teria ido além. sugeriu para as vítimas para que elas entregassem mais 28 mil reais que ele usaria para trocar por dólares. E na semana seguinte, ele devolveria o dinheiro para as vítimas. Só que desconfiados, os amigos não deram o dinheiro que o Leonardo queria. Pelo contrário, eles chamaram a polícia. Eu já achei estranho, eu falei, suai, ele já está dando um prejuízo de 27 mil para a gente, quer mais 27 mil? E eu falei para ele, não, a gente não tem dinheiro não. Aí quando ele falou, pediu mais dinheiro, a gente já viu que era um golpe mesmo. E ali mesmo, ou seja, chamaram a polícia? Ali mesmo, nós já chamamos a polícia e aí ele foi preso. Qual foi a reação dele quando a polícia abordou? Assim, ele ficou meio assustado. Eu acho que ele não imaginava, sim, que a gente poderia fazer, né, chamar a polícia, que ia acontecer isso. Ele achou que ele ia conseguir dar mais um golpe ainda, de outro valor, né, gente? Mas ele não imaginava que a gente ia chegar com a polícia, não. Essas fotos mostram o Leonardo sendo preso em flagrante por policiais militares. Levado para a central de flagrantes, ele foi autuado por estelionato, mas foi solto na audiência de custódia. O inquérito policial veio para cá, nós terminamos as investigações, descobrimos que já havia várias passagens do mesmo autor, por esse mesmo tipo de crime, começado em 2018. E a história é sempre a mesma, ele recebe dinheiro em reais para tocar por dólares e depois alega que está em dificuldade financeira, que não consegue honrar. Ora, se a pessoa já está com dificuldade financeira para honrar uma primeira negociação, ele vai continuar negociando os dólares? Então ele deveria ter parado de negociar dólares na primeira dificuldade financeira que ele teve. E aí causou prejuízo para várias pessoas e culminou com a prisão dele em flagrante. O golpe no grupo de amigos e parentes, no valor de 28 mil reais, não foi o primeiro caso. Outras dez ocorrências já foram registradas na Polícia Civil contra Leonardo Viana Alves. Nas redes sociais, Leonardo se identifica como dono da casa de câmbio DTM. Fomos até o endereço que consta na divulgação feita por Leonardo. A casa de câmbio realmente existe, fica no quarto andar desse prédio comercial de luxo no setor oeste em Goiânia. Revoltada, a administradora da casa de câmbio diz que Leonardo trabalhou na empresa por quatro anos e desde que foi demitido por causa de golpes, vem usando o nome da DTM para enganar clientes. Ele trouxe inúmeros prejuízos para a minha empresa. Ele me deu um desfalque alto, em torno de 150 mil reais, sem contar nas pessoas que ele levou todas, 90% de clientes da empresa, passando o celular dele, continuo usando o nome da minha empresa. A minha empresa é uma empresa correta. Não existe isso na empresa de vender dólar mais barato para entregar daqui 10, 20, 30 dias. A DTM não trabalha assim, a DTM é representante de banco, a DTM você paga e leva o dólar na hora. Aliás, explica direitinho, como é que funciona uma casa de câmbio? Não existe esse negócio então de você passar reais e esperar uma semana, 15 dias para pegar o dólar? Não, não existe isso. A casa de câmbio, a minha casa de câmbio é autorizada a funcionar pelo Banco Central. Eu faço um cadastro, mediante esse cadastro pronto, a pessoa fala a moeda que ela deseja, a quantia ela paga e já retira na hora. E já teve inclusive situação de pessoas vir armada aqui procurando por ele? Já teve, inclusive corri risco de vida, porque eu sozinha na empresa, a pessoa veio armada, colocou a minha vida em risco aqui. Localizamos pelo menos 10 denúncias da Polícia Civil contra Leonardo. O valor do prejuízo sofrido pelas vítimas é superior a 200 mil reais. Um detalhe chama a atenção. A maioria das vítimas conta que fez o depósito em reais na conta da empresa CFA Câmbio Eireli, que pertence a Camila Furtado de Almeida. Segundo as vítimas, Camila é mulher de Leonardo. Curiosamente, a CFA está registrada no mesmo endereço da DTM Casa de Câmbio. Paulo Araújo diz que Leonardo foi tão ousado que registrou a empresa dele no mesmo endereço da Casa de Câmbio em que trabalhava. Ele não podia ter feito isso, nós já tomamos as providências cabíveis quanto a isso aí, e eu tive notícias que ele continua no mercado aí fazendo essas operações, então eu peço que as pessoas não comprem do Leonardo. Então ele está usando o nome da sua empresa para atrair clientes? Sim, está usando o nome da minha empresa, e eu não sei se está usando o nome de outras empresas também, mas o Leonardo não é funcionário da DTM. Não pode falar em nome da empresa? Não pode falar em nome da empresa. Leonardo não respondeu as mensagens deixadas por nossa equipe, mas assim que tomou conhecimento desta reportagem, ele desativou as redes sociais que usava para oferecer a assessoria para a troca de moedas. Na polícia, Leonardo alegou que tinha a intenção de devolver o dinheiro para as vítimas. Essa versão não convenceu a polícia. Existem valores aí de 50 mil, 40 mil, e volto a dizer, se a pessoa está com dificuldade financeira, vai continuar negociando dólares? Se não conseguiu honrar a primeira, não deveria ter continuado a negociar dólares. Essa quantidade de ocorrências contra ele, isso mostra que ele insistia nessa prática criminosa, né? Insistia, e assim, cai por terra qualquer alegação de dificuldade financeira. Que se ele fizesse isso pelo menos a primeira vez e parasse, cessasse, mas não, ele continuou na sua atividade, pois ele percebeu que ele poderia ganhar dinheiro dessa maneira ilícita. Assim como as outras vítimas de Leonardo, o grupo de amigos que você viu no início da reportagem teve que se virar para conseguir mais dinheiro e fazer a viagem para os Estados Unidos. Aí foi dobrar a dívida, né? Porque aí a gente teve que usar cartão, teve que conseguir dinheiro emprestado, dólares emprestados, no valor que estava no dia. Vocês acreditam que pode receber esse dinheiro dele de volta? Ah, eu acredito que não. Já conta como prejuízo? Já conta como prejuízo. Vocês tiveram que estourar o orçamento para conseguir realizar a viagem? Isso, porque senão se a gente não fosse, era mais um prejuízo, porque já tinha as passagens que não são baratas, né? Então a gente teve que arrumar dinheiro emprestado, mas assim, a gente foi uma viagem contrariada, né?